Gente, vamos lá, bom dia! Estou fazendo aqui o teste da corrente de prata do aluno João, que é o seguinte, se a corrente dele for feita de aço ou materiais feitos de ferro, ela vai formar cobre em contato com a solução do espato de cobre, uma reação de oxirredução. Oxirredução, né? Mas se ela for feita de prata, não reage com a solução e não vai ser formado o cobre em volta dela. Então, se ela for de prata, ela não vai reagir. Primeiro, então vou colocar aqui. Ó, não reagiu a esses frangos que desacreditou de mim. Continua, ó, de prata. Então ela é feita de prata mesmo. Se ela for de ferro, ela reagiria.